O Bordão da Serra assim, eu, você e ela! Uma noite passada eu brinquei com meu amor Saí pra segurar a minha dor Resolvi tomar cerveja em um bar qualquer Lá fiz um amigo e comecei a desabafar Ele também tinha muito pra falar A nossa conversa era uma mulher Eu contei pra ele o que me aconteceu na noite passada Eu fiquei esperando e ela não apareceu Só que ele falou e encontrou a pessoa amada Falou o seu nome nessa hora Manzinha pra cima com a gente, vai! Quero ver! Eu vi que a gente falava da mesma pessoa Aquela que eu esperava a noite à toa Tanto que ela me disse, eu não quis ouvir Que ia encontrar outro alguém, ia amar e ser É, agora eu, você e ela É mais que um caso de novela Eu perco e dividi seu coração É, vejo o que aconteceu comigo Bebendo um bar com um desconhecido Que hoje vive a mesma paixão Eu vi que a gente falava da mesma pessoa Aquela que eu esperava a noite à toa Tudo que ela me disse, eu não quis ouvir Que ia encontrar outro alguém, ia amar e ser feliz É, agora eu, você e ela É, agora eu, você e ela É mais que um caso de novela Eu tenho que dividir seu coração É, vejo o que aconteceu comigo Bebendo um bar com um desconhecido Bebendo um bar com um desconhecido Que hoje vive a mesma paixão É, agora eu, você e eu, você e eu Eu, você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Valeu!